Olá, está começando o canal F, o programa diário do fantástico na internet. Na semana passada eu fiz uma reportagem sobre lixo no Brasil. A reportagem, aliás, já está publicada aqui no nosso site, para você que quer rever ou então indicar para algum amigo que ainda não viu. Pois é, depois de passar oito dias nesse assunto assim pesado, é com prazer que eu apresento uma reportagem que é só alegria, beleza e perfume. A trajetória dos jovens brasileiros que fazem sucesso no exterior como modelos. Eu acho que o brasileiro é muito querido no mundo. Eu não sei porquê, deve ser a cultura. Deu no New York Times, os meninos do Brasil. Depois do sucesso das brasileiras, chegou a vez dos nossos rapazes estourarem nas passarelas e o Jornal Americano dedicou um editorial de moda inteiro a eles. A maioria mora fora do país. Quando eu venho para o Brasil, a primeira coisa que eu quero fazer é vir para Curitiba e ver meus amigos, minha família e é só isso. Francisco foi pensado para as passarelas quando terminou a escola. Tinha 17 anos. Eu estava fazendo cursinho, pensando em fazer design de produto. E passei, passei, mas não fiz inscrição, né? Decidi ir para frente na carreira de modelo. Em questão de meses, estourou o meu nome e foi assim que eu comecei minha carreira internacional. Hoje aos 19, ele já se acostumou com as viagens. Mora em Nova York, mas passa parte do ano em Paris e em Milão e garante que vida de modelo é mais disposição do que glamour. Já aconteceu de acordar no avião e perguntar para onde que eu estou indo, que eu esqueci. Em 2009, no dia 3 de janeiro, foi minha primeira viagem para Paris. Desde então, eu comecei a ser modelo de turma integral. Tiago também saiu da escola para o mundo da moda. Participou do lançamento de coleções de grandes estilistas europeus. Em Nova York, ficou estampado em um prédio do Times Square. 60 andares de Tiago no principal centro de entretenimento da cidade. No meio do Times Square, ele comecei a pular, abraçar meu amigo e falou, calma, calma, tem gente aqui. Michael Camilotto é um veterano das passarelas que virou modelo por acaso. Queria ser jogador de futebol. O meu sonho era ir para essa Copa, em 2010. Mas, pelo que parece, era só um sonho. Aos 17 anos, foi demitido do time gaúcho de segunda divisão e não conseguiu vaga em nenhum outro clube. No mesmo dia que eu fui mandando embora do time, eu fui para o shopping, meio que esfriar a cabeça. Tinha um desfile lá de um amigo que jogava comigo. E essa mulher, uma booker de uma agência do Sul, me descobriu. Hoje, a Top Model desfila para marcas importantes. Ele conta que a diferença de salários entre homens e mulheres nesse mercado é enorme. É a mulher que tem esse desejo de compra. É o que sustenta esse mercado. Nosso último entrevistado não é só um modelo famoso. É o herói do clipe de Lady Gaga. Esse mineiro de Ubar já vestiu roupas dos estilistas mais famosos. Eu sou viciado em esporte. Até desentendo com minha namorada, às vezes, porque... Todo tempo que eu tenho, eu gosto de estar praticando esporte. A namorada é também modelo Yasmin Brunet, filha de Luisa Brunet. A mãe dela é muito gente boa. Só tem coisa boa para falar dela. Sempre me trata, tipo, igual o filho. Depois de fotos, desfiles, o maior desafio até agora foi o clipe de Lady Gaga. Eu fiquei meio que tenso que era uma experiência nova em trabalhar em vídeo. Foi muito estranho. Nem eu entendi se era o guarda-costas ou se era o próprio Alejandro. No script que eles dão lá, eu estava como o Alejandro, mas você nunca sabe. É isso aí. Amanhã tem mais uma edição do Canal F. Eu só não posso prometer que seja assim, tão bonito quanto o de hoje. Tchau.